Fala galera bem vindo a mais um vídeo no canal é galera hoje vou fazer um vídeozinho rápido aqui eu vou atender a pedido de um inscrito lá que tá com problema no jogo dele assim como o Warzone enfim Far Cry alguns jogos estão tendo problema diretamente com DirectX né e o God of War é mais um então vou fazer um vídeozinho aqui explicando como vocês resolverem tá bom e bem rápido e simples porque tem muita gente que deve estar tendo esse tipo de problema e para aí nessa tela e desista desinstala o jogo e é bem simples de resolver tá bom então sem mais conversa vou mostrar para vocês aqui como a gente resolve rapidinho isso aqui tá bom vamos lá quando você abre o jogo no God of War ele vai dar a essa tela aqui ó tá e o Nerd Afterlast dizendo que você não tem um DirectX Rons ou tá travado nele então diz que o jogo não é suportado tá bom então muita gente para aqui desiste desinstala enfim a máquina não é compatível não não é nada disso é simplesmente um erro nos DLL tá então o que eu vou fazer vou deixar disponibilizado aqui para vocês o link para vocês baixarem essa DLL e corrigir esse problema que é bem simples tá bom a gente vai vir aqui ó no download vou deixar essa pastinha aqui ó pode ser DirectX tá você vai baixar com em você vai descompactar vai abrir aqui a pasta ó aí você vê aqui que tem 6432 se só o Windows 32 você vai botar essa se for 64 a gente vai clicar vamos copiar todas essas DLL tá botão direito copiar ou você pode também marcar aqui ctrl C copiou minimiza aqui vai aqui no jogo o botão direito direito abrir local do arquivo quando cair nessa tela você vai dar um ctrl V ou colar como você quiser né para copiar aqueles DLL todinho jogar aqui dentro esses DLL são exatamente o DirectX 11 que justamente aonde está pedindo dizendo lá no jogo que não é suportado por não ter então a gente colou ali fecha e abre o jogo tá bom tá bom galera o erro tá vendo aí seu jogo vai rodar normalmente então não é questão que sua máquina não é compatível não é questão que você instalou com o erro não esse erro aí ele dá porque ele é diz que não existe o DirectX ou veio faltando provavelmente na composição dos arquivos beleza galera então esse aí é mais um vídeo vídeozinho aí não esquece daquele like lá ajudar o canal tá que eu faço um vídeo para vocês aí em toda semana e até não faço seus pedidos que eu faço um vídeo para vocês também beleza então vou só aguardar abrir aqui ó tá vendo aí o jogo já tela inicial a gente confirma aqui as cores valeu não esquece o like compartilhar e curtir lá valeu galera até o próximo vídeo fui